Aí, as meninas chegam aqui em casa, aí, como é que ele recebe as pessoas? Aí, escorando. Ó a KIT, gente, KIT, KIT. A vira lá, tá mais valente, KIT. É, olha, aí tá bom, né? A cara do safado. A cara, pichuá, olha. Vendo o carinho da titia Dari. Aqui que ele gosta, olha. A meinha. Olha lá, pessoal, olha lá. A meinha é o charme. Essa é de dedo, viu? Essa já tá com os dedos a um ali saindo. A meinha é o charme, né, neném? Se parar pra ver, tá bom? Se parar aí, hein, Dai? Tá bom? Já tá bom, já? Só mais um pouquinho. Já tá bom, meu amigo. Já tá bom, libera aí. Libera, moço, que a gente vai correr. Dois minutos, viu? Vindo receber outra titia, olha. Olha, olha, olha. Titia Vã, que veio pra correr mais mamãe. Já tava explorando a titia Dai aqui, ó. Aí, já assim. Titia Vã. Titia Vã. Titia Vã. A titia se errou. Agora explorou um pouquinho a titia Vã. Titia se errou. Olha, Kitty, ó. Kitty vai no embalo, que vem todo mundo. Olha lá, pessoal. Olha que mais explora das pessoas aí. Não se comporta não, aí. Olha que explora as pessoas. Não se controla não. Olha, Kitty tá ali, olha. Kitty se escozeu. E cadê a Uli? A Uli, a Uli. A Uli ali de baixo, aí. E ó, E ó, E ó, E aí, explora nas tias. Tá de meia hoje, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A meia personalizada, com o dedinho de fora, já. Ó o Raul. Esse é afogado. Né, viu? Lindo. Chegada a risada. Aê, ó. Aê, ó. Aê, ó. Gente, você gosta, né, ó. Aê, 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 ó.